o cheiro de barro lá embaixo ainda que encheu tudo d'água parte mais baixa eu vou mostrar a cidade que é o que mais interessa né vamos lá então pessoal cheguei na cidade rio do sul é uma cidade que tem por volta de 70 mil habitantes eu ia pelo outro caminho lá da onde o incidente Getúlio mas era estrada de terra como eu já falei então eu dei a volta cheguei aqui a cidade de tempo volta de 70 mil habitantes grande aqui eu tô me sentindo até em São Paulo nessa avenida aqui estranha tá tudo muito empoeirado encheu tudo d'água aqui achei a maior enchente que teve duas semanas atrás foi aqui em Rio do Sul Itajaí passa aqui à direita já passei lá numa área que tem um tarque que tem pista de grilho pista demais como é que é de skate tudo de lameado tudo cheio de barro aí vamos ver o que tem nessa cidade aí tô bem deslocado ainda vamos lá aqui tem um prédio com certeza a estrada de ferro Santa Catarina com certeza era onde passava o trem 100 anos atrás é isso aí tem um museu hoje lá o museu onde era a estação de trem tô aqui no C deve ser a matriz né mas tem que ter uma característica diferente uma igreja bem própria né na avenida principal me falaram que este trecho aqui mais alto não encheu de água mas aí quando a rua mais para lá abaixa um pouquinho encheu tudo d'água vou mandar mais um pouco aqui em Rio aqui no Rio do Sul no centro cabelionato os comércio adulto company famosa em todo lugar uma construção típica alemã não mas nas fachadas já mudaram tudo a explosão da cidade aí e no tal de beerplex acho que é cerveja na praça né não dia 12 de agosto 12 de outubro 4 de novembro então no outro fim de semana vai ter esse beerplex não sei beer né então deve ser uma festinha da cerveja aí e começando a me ambientar aqui uma vista do Itajaí a sul tem sujeira até aqui em cima de ter os galhos mais secos ele chegou aqui na ponte e ainda tá com bastante água que eu li que estão abrindo lá umas comportas para esvaziar represas que estão muito cheias e ele ainda tá descendo bastante e a previsão de grandes chuvas esse fim de semana aqui hoje à noite sábado muita chuva e lá dá para ver a barreira lá até onde ele veio e agora aqui ó até aqui por cima e o rio fala e o rio fala e o rio fala e o rio fala está bem e aí 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 pessoal, não esquece do joinha, do like, do gostei, pode dar o nome que vocês quiserem, positivo, o importante é acionar aí o positivo, para que o YouTube ofereça a outras pessoas, sou sempre muito grato. Fiquei 36 horas dentro da Kombi, é isso? E parou a chuva hoje, aqui dá para ver a bagunça, o lixo, achei uma ponte estranha aqui, uma ponte Pêncio, aqui sobre o rio Itajaí Assu de novo, ponte Viriato Alves Garcia. Aqui ainda dá para ver um monte de lixo, um monte de coisa, o enchente que veio aí. O rio encheu de novo, tem um trecho que eu ia fazer agora, já está interditado. Mais uma ponte Pêncio, só que essa não é só de madeira, essa tem metal, só a parte que anda aqui é de madeira. Olha, a água atravessou aqui em cima, olha, olha como subiu o rio, porque tem um mato aqui, olha, a água passou por cima dessa ponte, brincadeira. Olha, o rio já subiu bastante de novo e tem parte que está bem parecida com aquela outra visual lá de onde a gente estava. aqui nesse meio aqui parece que não, mas lá, mais para lá, o rio chegou lá. Olha, está abastecendo bastante água, bastante sujeira, bastante barro. mais uma ponte lá, ela acho que nós atravessamos, aí ela sobe bem aqui, aí tem uma baixada aqui, já vai ter uma ideia. A ponte estreita de duas mãos é interessante. Aqui a gente vê que a água subiu até aqui em cima, encheu tudo isso aqui de água. Ainda bem que a chuva parou. Aqui já é um pedaço do, as margens do rio, as margens do Itajaí e Açú, que foi o d'água. Olha, choveu, choveu bastante, aqui é uma parte bem baixa. Achei d'água, pista de skate, uma área de lazer nos campinhos de futebol society. Encheu d'água, tudo cheio d'água. Choveu bem. Eu estava parado bem lá no alto, mas pelo que a gente está vendo, o rio já estava cheio. Aqui dá para ver que aqui encheu tudo. E ainda está cheio. As partes baixas da cidade, olha aí. Bem do lado do Brasil, atacadista. Eu peguei uma saída a esmo aí da cidade, sei lá o caminho me levou. Uma região bonita, com boas casas, a criação de ovelha. Minhas ovelhas vão tudo atrás da vaca. Vou parar em algum lugar que dê. Aqui não dá, é ciclovia. Interessante, bastante ciclovia na estrada. Caiu o escapamento da Kombi. Faz dois anos e meio que eu troquei essa parte aí. Logo que eu comprei, na primeira semana ela caiu. Essa aí durou exatamente dois anos e meio. Putz, acabou o asfalto. Vou ter que voltar, né? Isso é o que eu temia. Não saísse lugar nenhum. Sítio Barnabé, vende esse sítio. É uma região de sítios. Vamos voltar. Madeiras. Aqui plantio de eucalipto. Estrada bonita. Tem umas chácaras bonitas aí. As casas de madeira. A plantação aí das palmeiras. Tentei chegar no parque lá, mas... Deu enchente, né? Que eu mostrei. Eu não achei o acesso para... O parque. Então vamos para o outro lado. Resolvi voltar. Já passei de Ibirama, no sentido Blumenau. E eu vou passar naquela loja lá de artesanato novamente. Quero ver uma coisinha lá. E estou aqui. Olha como o rio está nervoso e como está perto do limite, ó. Continua tudo muito cheio, né? Acho, ó. A chuva que veio. Lugar bonito, né? As pedras, tudo cheio d'água. Aqui tem um buffet livre de 18 reais. Mas eu ainda tenho comida lá. Uma alfa elétrica. Uma alfa de segunda a sexta. Hoje acho que nem funciona. Uma alfa de segunda a sexta. Uma alfa de segunda a sexta. Uma alfa de segunda a sexta. Isso aí. Tchau. Tchau.